Quero jogar de Nidalee, dá pra ter alguma comp que vai Nidalee? Dá, dá. A comp do Polk é insuportável. Aí tem Ash, Ezra, Nidalee, Senna e Xerath. Comp do Polk infinito. Ah, Ash. Oh, estão aqui, família! Eu jogo, eu jogo, eu jogo, é tudo o que eu quero, é tudo o que eu quero. Eu ganhei dois pra cima. Acabou, aqui acabou. Comp do Polk. Olha o Kenney. Eu tenho que comprar, eu tenho que curar. Olha a Morgana. Então vamos. Que isso? Boa. Morgana até o final? O Kenney, o Kenney. Boa, Morgana, Morgana. Boa! Mais um, mais um. Chaco, 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 Chaco. Ele não tem escape, ele não tem escape. Peguei, peguei. Boa! 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 Boa, boa, galera. Eu vou pegar level 3 e a gente vai pra cima. Não, mas aqui tem um... Eu tenho aim em 7 segundos. Tá bom. Peguei ela. Ela morreu. Valeu, brilho. Valeu, brilho. Valeu, é. Ok. Ok, tem aquele que ia entrar na sal. Ai! Ali, boa. Ui, sal do range. Vim de espada longa. Pior que o Mount tem cara que tem uma espada longa mesmo. Que isso? Que isso? Pensei alto, pensei alto. Pensei alto aí. Pensei alto. Olha o Kenney, olha o Kenney, olha o Kenney. Pega, pega. Tá sem freche ele. Ah, ele gosta de querer desviar, né? Você gosta, né? Então toma. Tá bugado aquilo ali. Boa, mano. Aí sim. Nossa, passou uma freche aqui. Você viu? Você viu? Aham. Assistência ali. Ah, que isso. Não ganhei. Pô, dá pra ficar apocando ele ali do outro lado, viu? Jogos Mortais. A gente chama isso de Jogos Mortais, brilho. Ó. Ó. Legal. Legal. Vai lá, brilho. Falta tu, mano. Eu vou tankar, vou tankar. Falta o seu. Falta o seu. Eu errei. Eu errei. Tô nervoso, espera. Acertei. Valeu, 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 valeu. Mano, a gente vai fazer o seguinte, família. A gente vai levar a torre do bot o mais rápido possível. E daí a gente vai juntar no mid e ficar apocando os cara até o cu deles fazer bico. Mano, matei o cara que top, hein? Ok. Ok, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Você estava tendo mesmo? Eu vou, eu vou. Zanina. Ult up, viu, Marquinhos? Aham, o meu falta 30. Eu acho que pode ser nesse cachorro belga aí. Deixa eu subir. Ó, o cara veio... Meu amigo. Já ajudou, hein? Vem pra baixo, pra baixo. Tem aquela arrow nele? Tá. Brino, vai, vai, Brino. Pula nela. Pula, pula no cangote. Pula no cangote, Brino. Ah, eu errei. Não! Não, velho. Ah! Ah, massa! Joga demais, meu Deus do céu. Foi mesmo. É? Mas funciona. Tá de boa. Peguei. Oxe. O que você tá querendo fazer? Deixa eu ir embora aqui. Vamos nesse aí, mano? Opa! Pera aí, Brino, que eu não sei o que ele tá, não. Toma mais um. Toma mais um. Toma mais um. Toma mais um. Toma outro. É isso, Brino. É isso, Brino. Que nem começou a descer, hein? Olha eu aqui, Mairi. Não parece ser uma boa, né? Ó a pirulha. Eu tô vendo, mas eu tô fora, pai. Fudeu, viado. Vou ter que escolher um lado pra sair aqui. Eu tô contigo, Marquê. Eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Então toma. Eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Então toma, então toma. Aqui, ó. Pode ajudar aqui. Boa, boa. 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 Que que é isso? Ei. Levar essa torre aqui pra gente pôcar logo e fazer a conta. Ó o cavalo aqui. Legal. Já tomou. Ó, ó. Peguei. Perfeito. Dá pra levar? Gente, 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 gente. Boa. 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 Se pegar, pegou, hein? Tô sem nada. Boa. Eu tô por trás da Caitlyn aqui. E a Morgana tá aqui, viu? Vamos de culpa insuportável. Oh, oh. Boa. Galera. Vai tacando, vai tacando. Que 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 que? Mano, um T aqui, ó. Ai, meu Deus. Que nem, que nem, que nem, que nem. Ah, vai fazer o quê? Morri. Pegou. Boa, mate. Pegou, pegou. Vou ter papo pra te ajudar. Vou ter papo pra te ajudar. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Que isso, Laika? Valeu, 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 valeu. É Laika, Laika, Laika. Que isso? Não tem como quatro contra cinco? Quem que é quatro contra cinco, irmão? A gente se belou pra patina. Fugindo. Cabou com o cara, mano. Gostou, né? Mano, eu não cuedo, mano. Oh, vou pegar. Não desiste, não desiste. Me tira. Que isso? Que isso? Que isso? Valeu. Que isso? Ah, toma chuva. E mano, flash, torre. Oh. Que isso? Quer fazer esse filho do Baron? Ai. Já pode usar o... Morgana Top, Morgana Top. Quatro aí, ô Bruno. Beleza. Clica nele, clica nele. Clica nele, Bruno. Aí você controla com o mouse pra frente, vai. Tem que ter outro... Nossa. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Acerca a torre. Boa. Toma. Aulas. Muita pressão. Você não consegue fazer isso, brilho. Mandou um zerinho em tudo. Nossa senhora, Caitlyn. Mano, eu untei ali, hein? Pegou. Pegou o Nasus. Pegou o Nasus. Visão. Boa. Nossa. Que isso? A torre tá batendo bem, né? Beleza, galera. Olha o que ali atrás. Ai. Ai. Peguei. Aqui acabou. Aqui acabou. Meu Deus. Nossa, é mó divertido ganhar. Olha o Chaco, Chaco, Chaco. Peguei. Volta, volta nele. Ai, meu Deus. Relaxa, rapaziada. A gente não vai sair desse mid aqui. Vai ser mais dano aqui. Poucas. Só pode sair morto. Não pode voltar a base. Socorro, socorro. Peguei. Até morrer, então. Ai. Oxi. Quem te li atrás? Gente, tem uma torre ali. Eu não vi. Não. Tem uma torre aqui. Cuidado, galera. Bem aqui tem uma torre. É isso aqui que eu quero. Não, 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 não. Ai. NT, NT. Vou ficar aqui só na proteção de você. Faz ela entrar na minha mira aqui. Olha o que acontece. Pulou? Puliu? Não dá. E se eu fizer isso aqui? Deixa eu ver. Faz mais não. Faz mais não. Faz mais não. Que isso? Mirei um, acertei o outro. Pai é bom demais. E eu nem vi. Isso. Essa aqui é entre bêbada. Mano, essa aqui é entre bêbada. Mano, essa aqui é entre coitada. Tomou, hein? Pegou. Que isso? Olha, mano, ele tem essa ultzinha. Ai, 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 ai. Que time, hein? Isso não é ult. É a seleção, velho. Eu vou untar pra ajudar vocês aí. Galera, eu ult também. Tô dando dano. Tô dando dano. Isso. Oh, assunou lá. Peguei. Mano, guarda uma... Põe uma ward aí pra mim. Não, não. Ó o Kenny atrás. Esse Kenny toda hora é ele, mano. Ele quer muito, ele quer muito. Você, Lucão. Toma. Beleza, galera. Ah, o cara... Fudeu o Chaco, Vino. Foi? Matou. Que isso? Eu? Uhum. Legal. Ó, insuportável. Toma. Ai, morri. Toma. Caralho, velho. O Morgano é muito roubado. Fica aqui na base, batendo neles. É pôcando na fonte agora, fi. Ih, acho que eu tomei. Ah, mentira. Ah. Eu morri, eu morri, eu morri. Valeu, valeu. Ah. Sai, bicho feio. Toma. Mano, é uma ward, gente. Ok, ok. Olha o backdoor. Valeu. Hum, essa ward vai acabar antes, eu acho. Acabar a ward do tempo. Renova a ward aí, família. Ninguém... Ó, tem a pink. Botei pink. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É, o pink. Eu vou lutar aqui. O tem aqui, o tem aqui, o tem aqui. O tem aqui, o tem aqui. Vou ficar parado aqui. Vou ficar parado aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, tá de hack. Vamos, 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 vamos. Merde, olha a Morgana. Puts. Nossa, Malte, parece que eu já morri. Parece que eu já morri. Ué. Não. Cara, parece que eu já morri. O Morgana morreu. Matou pelo menos, Malte. Aí, tá bom. Morreu, morreu, valeu. Puts, a gente não tem esse BD, né? Não teve, não teve. Cara, acho que a gente vai medir mesmo e dar o poke infinito e mata eles. Oh, mano, oh, mano. Olha a Morgana, ele me matou, pô. Morri. Matou. Não. É, galera. Olha o Nasus Bod. E se a gente matar o Nasus Bod? Eu expliquei, eu expliquei. Oh, matei ele, matei ele. Matei esse otário. Matamos. Cara, mas parece que ele me matou também. Cuidado que tem cara aqui, ó. Bate no barão, não. Bate no dragão, não. Bate no dragão, não. Não, não. Era só um susto, era só um susto. Só pra emocionar. Mas não faz um dragão, um barão, não? BTP e barão? O barão dá pra fazer, hein. Ó, o Charco. Mano, vai ter que sair e matar ele. Ah, não. É o Blue. Eu confio no smite. Olha, derrou o bagulho. Chaco vindo, Chaco vindo em cima, Chaco vindo em cima. Ele tá muito louro, ele tá muito louro, Chaco. Só faz, só faz, só faz. Termina, termina. Confia, confia. Vamos terminar. Ó, foca terminar, hein. Vamos focar no smite, viu? Bruno, Bruno. Você, Bruno. Você, Bruno. Boa. 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 Acabou. Ó, a Morgana já tá peidada. Acabou. Passou direto. Acabou aqui, acabou. Matou a Morgana. Acabou. Bora, família. Agora nunca. Parece que eu tô sentindo falta do Mount aqui com a gente. Eu, eu, eu... Galera, dá um TP aqui. Dá um TP aqui. Aqui ele foi. Aqui ele foi. Trânsito rápido. Não, vamos embora, vamos embora. É isso. É GG. Nice, galera. Valeu. Valeu, tropa. Valeu, tropa. Valeu, tropa. Que bagunçado? Bata esse cara. Bata esse cara na Folge. Bata esse cara na Folge. Bata esse cara na Folge. Ai, eu tô morrendo. Tem um Shaka aqui. Tem um Shaka aqui. Ah! Ajuda, ajuda. Ajuda. Gente. 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 Dá GG. Nossa, não. É impossível. Galera. Acaba, acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Flash o que é isso? Mano, eu faço, ó... Do seu jeito. O Nasus, o Nasus. O Nasus. O Nasus. Se não é matar o Nasus, nós acaba o jogo, vai. Mata o Nasus. Mata o Nasus. Vamos lá, vamos lá. Já tô guardando pra não tomar do... Mano. É o jogo de 100 kills, galera. Mano, eu acho que ele mata todo mundo, viu? Tipo... É o jogo de 100 kills! É o jogo de 100 kills! Eita, calma. Meu Deus, meu Deus. Calma, calabresa. Calma, calabresa. Mano. Ó a Morgana, ó a Morgana, ó a Morgana. Pô, eu vou ultar ela, hein? Peguei ela. Se ela morrer, é tudo nosso aí. Vou pegar ela. Ó a Kentra, ó a Kentra! Nossa senhora! GG, 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 GG. Olha o que eu fiz com o Kenny. GG, meu Deus! Mano, mano, mano. É a partir dos 200 kills, guys. É a partir dos 200 kills. Vamos legal, vamos legal. Ó o Chaco. Toma. Ó o Chaco. Nossa, tem uma bomba demais. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Bata os caras na base! Bata os caras na base! Bata os caras na base! Meu Deus, vai! 4, 3, 2, 1, vai! Ai! Que? Ai, que porra, mano! Ai, repata os caras! 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 Valeu, valeu! Tchau, tchau, tchau! Viờ, a hora da fixa! Minha equipなる geral jouracağım! É parte os caras na base! E ai, repata os caras na base! Tchau, tchau!